Por que não solta a tua voz e canta? Abre um sorriso e o mundo encanta Com teu olhar fitando a lua, lua Só um andarilho é devagar na lua Sigo a procura de uma sombra sua Pra disfarçar o que não adianta Fujo do brilho, pois a luz me ofusca Outra metade que minha alma busca Procuro achar, te garimpar, me frustra E como um fado, a vida continua Os teus sussurros me embalam as noites Pois no meu dia, eles não existem Somente os sonhos dele aqui persistem Os pesadelos desta busca sua E pouco a pouco vou me convencendo Que já não vim a procurar constantes Pois nossos corpos já estão distantes E que de afeto vivem padecendo 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 Sobre o que não vim a procurar constantes E que de afeto vivem padecendo 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 Mexe um pouquinho com a cabeça assim A CIDADE NO BRASIL